E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal, me chamo Gleice Monjardim. No vlog de hoje vocês vão acompanhar uma rotina da noite aqui em casa. Isaac, gente, ele não quer ficar sozinho, ele é muito manhoso, ele é muito apegado. Não sei se todas as crianças são assim, mas Isaac é difícil pra poder ficar no tapetinho, apesar que eu tô forçando bastante pra ele poder ficar no tapetinho, pra ele conseguir desenvolver, mas é difícil, tá? Aí, agora são 7h32, hoje Jean tá dando aula à noite, então eu tô sozinha. Já vou, já tenho que fazer janta, no caso preparar o almoço de manhã, né? Não é janta, é preparar o almoço. Aí vocês vão acompanhar comigo e também acompanhar pra poder dar banho aqui no Bonito na rotina da noite, tá? Bora pro vlog? Basílias lavadas. O que eu faço aqui em casa, tá vendo? Eu tenho que arrumar essa bagunça. É deixar o feijão um pouco na água, tá? Aí eu vou deixar ele um pouco aqui, enquanto eu faço a carne. Aí eu vou deixar, eu deixo o feijão ali. Aí agora eu vou fazer a carne e o arroz, vou deixar pronto. E depois eu cozinho o feijão, entendeu? Já piquei aqui cebola, tomate e esse pimentão, eu não vou usar tudo isso. Mas eu já piquei e vou botar o restante na vaselinha. Vou mostrar pra vocês como que eu conservo os temperinhos verdes. Olha, gente, eu faço assim, tá vendo? Aí fica cebolinha, salsa, tá vendo? Fica cebolinha e salsa. Vou colocar o restante do pimentão na vaselinha pra poder guardar e congelar assim, tá vendo? Aí já fica aqui. Tirei o bonito do canguru, porque agora a mamãe vai fazer o quê? Vai mexer com o fogão. E você não pode tirar perto do fogão, não. Aí você tem que ficar no carrinho. Mas ele não tá satisfeito, ele não tá gostando disso, não. É, e tem que limpar esse carrinho seu, que tá bem sujo de cofo, tá? É, olha isso aqui. Misericórdia. Jesus. Coisa fofa. Ó. Já coloquei os temperinhos, tá vendo? Aí coloquei o restinho nessa vaselinha, porque daquelas outras eu não tenho mais. E tá ficando assim, ó. Só mexer, abaixei o fogo. Vou terminar de mexer tudo aqui e vou tampar ela pra água soltar e cozinhar a carne moída. Ó, então aqui tá a carne moída. Ali tá cozinhando o arroz. E aqui comecei a colocar o feijão. Agora nós vamos fazer o que? O que nós vamos fazer, minha vida? Enquanto lá vai ficando pronta, ó. Olha aí, a comida vai ficando pronta. Nós vamos começar a preparar a rotina da noite do bebê. É. A mamãe vai começar a preparar a roupinha, o remédio, o que tem que dar. Bora lá pro quarto dele, que agora a gente vai ter que arrumar as coisas do bonito. Só que, olha essa bagunça. Aqui tá o canguru que eu tirei, né? E olha a bagunça desse quarto. Olha isso. Primeiro a gente vai ter que arrumar isso aqui pra depois conseguir começar a rotina da noite. E olha a bagunça desse quarto. E olha a bagunça desse quarto. Olha, ele não quer ficar no carrinho. Eu tive que colocar ele no bebê conforto, aqui em cima, enquanto eu vou terminando de ajeitar as coisas. Né, meu amor? Ó, e aqui já começou a pegar pressão no feijão. Deixa eu ver o arroz. Ó, meu arroz, gente, ele é de cor mesmo, tá? Ainda tem água. E aqui já tá começando a secar a carne moída. E aí, meu amor. E aí, meu amor. E aí, meu amor. Ó, o arroz, amanhã eu vou e coloco mais uma água. Aí ele termina de cozinhar, tá vendo? A carne moída ficou pronta. Só que o que que acontece? Eu fiz mais de um quilo aqui. Aí eu vou, espero esfriar. Vou separar ela, porque tem bastante. E aí, depois eu coloco milho, ervilha e o molho. E o feijão ainda tá cozinhando. Então, eu ainda vou lá dar banho e zaca enquanto termina. Esse daqui já era, só amanhã, né? Esse aqui eu vou esperar esfriar pra poder guardar. E aí, depois eu vou passar. 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 Para mim é Débora. É, agora eu tomo. Hora do mamar. E agora que eu não estou querendo dormir? Mamãe colocou ruído branco, colocou tudo. E o neném não está querendo dormir. O que você quer? Já são nove e meia. Daqui a pouco o papai já está chegando. E o neném, gente, olha, não quer dormir. Agora tem que esperar o que? Papai chegar para colocar ele para dormir. Vai ser o jeito. Aí, ó, coloquei ele aqui. Coloquei ele viradinho para ver se dá uma sombrazinha assim, ó. Aqui a janela está mais ou menos aberta. Aí vem um ventinho gostosinho. Está bem fresco aqui. E já deixei a fraldinha aqui para caso ele gofe. Porque ele mamou, né? Ele me mamou. Agora a mamãe vai cuidar de outras atividades. Aí agora eu vou dar uma olhada no feijão. E aqui, ó. Tem uma bagunça que eu tenho que tirar. Mas não tem nenhuma louça na pia, graças a Deus, né? Não é, meu amor? Que aí quando o papai chegar, o que nós vamos fazer? Né? Eu vou deixar você com ele. Porque você não está querendo dormir. Para a mamãe tomar o banho dela. É, mamãe tem que tomar o banho dela. Não é mesmo? Coisa fofa. É tudo bem? Eu estou bem feliz. É tudo bem feliz? Coisa fofa. Tchau Você quer? Você quer ser doente? Muito bom o salada de agora só falta temperar e que eu já separei a carne vou até terminar de fazer ela hoje então já dividi aqui ó tá vendo fica uma boa quantidade aí vou terminar de fazer essa e o feijãozinho já tá aqui prontinho para ir para a geladeira para o congelador no caso né coloquei milho e ervilha agora bora colocar o molho e já tô tentando unir ele ali aí ó já deixei preparado aqui o monitor vamos ver se ele vai dormir né o prato tá pronto feijão até sumiu aqui no meio tamanho do prato do outro aí ó olha o bonito acho que agora ele vai dormir gente acho que vai vamos ver tomara tá dormindo ainda e nós vamos fazer o que comer besteira né como sempre jantamos tomamos banho e agora meia-noite 20 pois é hoje deu uma estendida e a rotina da noite mas já estamos indo dormir espero que você tenha gostado desse vídeo se você gostou desse conteúdo não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para poder ficar por dentro de tudo até mais tchau e aí